Quem passou pela Avenida Itavuvu hoje precisou de muita paciência. Uma interdição por causa das obras do BRT causou transtorno. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem da Fernanda Bela. Anda, para, trânsito intenso. Passar pela Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba, não foi tarefa fácil. Paciência. Bastante paciência. O trânsito está mais complicadinho por causa das obras, né? Muito complicado. Não sei quando é que vai melhorar isso aqui. O motivo do transtorno são as obras do BRT, o sistema de transporte coletivo mais rápido. Nesta fase, a equipe do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, faz o remanejamento da tubulação da galeria de esgoto. Na altura do Jardim Paulista, parte da pista sentido centro foi bloqueada. Aí o jeito é fazer o desvio. A interdição foi durante a manhã. Por volta de uma hora da tarde, uma faixa foi liberada. Mas durou pouco tempo. Depois de 40 minutos, o trânsito foi impedido outra vez. O Saulo trabalha na Itavuvu e conta que esses dias têm sido complicados. O trânsito aqui está horrível. Não tenho como não negar, entendeu? Está bem ruim mesmo. Os trabalhos de interdição neste ponto seguem até o fim de semana. No sábado, uma faixa vai ser liberada. Já no domingo, a interdição vai ser total. Dessa forma, quem precisar passar pela avenida vai ter de pegar os caminhos alternativos. Outro ponto em obras fica ao lado da unidade pré-hospitalar da Zona Norte. Nós que não estamos acostumados com o trânsito aqui no interior de São Paulo, temos visto que tem atrapalhado bastante. A situação está difícil não só para os motoristas. Quem passa a pé no trecho em obras reclama. Eu passo o trabalho aqui perto, vivo, atravessando aqui. Eu sei o quanto está difícil. Principalmente para idoso. Às vezes a gente vai ao médico, alguma coisa assim. É muito complicado atravessar aqui. A tarde, no horário de pico, é pior ainda. O trabalho começou em setembro do ano passado. A previsão para a conclusão total das obras é 24 meses. Segundo a URBIS, a primeira fase deve ser concluída em janeiro de 2020. O custo total para a implantação do BRT é de 384 milhões de reais. O sistema completo deve ter seis corredores nas principais vias da cidade. Os ônibus vão circular em 24 quilômetros de faixas exclusivas. A ideia é fazer com que o transporte coletivo seja mais rápido. Já que está esse caos agora, esperamos que melhore.